A presidenta nacional do PT, senadora Glaise Hoffman, disse hoje na vigília Lula Livre em Curitiba que a esperança do povo é Lula, pois ele já governou o Brasil, conhece o povo, a realidade brasileira, pode pacificar o país e voltar com os direitos da população. Glaise anunciou ainda a elaboração de um calendário de atividades para denunciar a injustiça contra o ex-presidente Lula e pedir a liberdade dele. Nós estamos agora preparando um calendário de atividades para todo o Brasil. Nós queremos visitar todos os estados brasileiros lançando a campanha, a candidatura do presidente Lula a presidente da república e falando da campanha pela liberdade dele. Então os dirigentes do partido, as nossas lideranças vão visitar todos os estados e vão continuar vindo aqui também.